É isso aí pessoal, hoje é domingo, dia 20 de novembro de 2016. Estou aqui em Santos, especialmente para falar com vocês a respeito do VLT da Baixada Santista e ao mesmo tempo o cruzamento com a rede aérea do Trólebus. Vocês conseguem ver aqui na imagem esses fios do Trólebus, que estão aqui, do Trólebus da linha 20, que é a única linha de Trólebus em operação na cidade de Santos, nos dias de hoje. E aqui temos a obra do VLT, da Baixada Santista, que acontece, tanto o VLT como o Trólebus, eles usam fiações aéreas, exatamente, fios, cabos que ficam suspensos para a captação da energia elétrica. O que aqui vai acontecer é um fato inédito e exclusivo de Santos, no Brasil. O cruzamento da rede aérea do Trólebus com a do VLT. Então aqui, olha, vou tentar mostrar para vocês, já estão instalando a fiação do VLT, como vocês conseguem perceber. Eu estou aqui bem no cruzamento da Avenida Ana Costa com a Avenida General Francisco Grissero. E aqui, olha, a fiação do VLT e a fiação do Trólebus. Repare que a fiação do Trólebus, ela está curto-circuitada, vamos dizer assim, né? Está provisoriamente desativada, justamente para ver essa conexão, esse cruzamento de dois sistemas elétricos diferentes, que é o Trólebus e o VLT. Por quê? São os sistemas de captação. Então está aqui a fiação do Trólebus, é que tem bastante fio aqui, obviamente que não dá para perceber exatamente, né? A fiação do Trólebus, mas ela está aqui. Vou passar até embaixo para que vocês percebam, olha. Esta é a fiação do Trólebus e esta é a fiação do VLT. Então vai ter que haver uma conexão elétrica, justamente para evitar problemas das duas redes elétricas, que são redes elétricas diferentes. Mas isso fica a cargo da engenharia, que com certeza já pensou em tudo e logo, logo a gente vai ter aqui. A gente está aqui na Francisco Glicério, no trechinho aqui pertinho da Anacosta. Notem que já temos os trilhos do VLT e a fiação aérea já sendo instalada. Mais adiante ali, temos a estação Washington Luiz e ali a estação Anacosta. Então, o que eu quero especificamente mostrar neste vídeo é isso. A fiação do VLT sendo instalada que vai cruzar com a fiação do ônibus elétrico, do nosso Trólebus Santista. Lembrando que aqui na Avenida Anacosta os Trólebus circulam desde o dia 26 de janeiro de 1988 e acabou sendo a única linha de Trólebus preservada da cidade de Santos. O sistema de Trólebus em Santos foi inaugurado em 12 de agosto de 1963. chegou a ter 50 Trólebus da marca Fiat importados na época nos anos 60 e não restou nenhum desses Trólebus circulando hoje em dia. E sim o Trólebus atual que são seis veículos que a cidade de Santos possui que são veículos fabricados no Brasil da marca Maferta. Olha, ali a estação antiga, a estação Sorocabana aqui na Avenida Anacosta que foi preservada mas obviamente que não chegam mais trens ali e ali a futura estação Anacosta que eu vou chegar até ali para mostrar para vocês não está em operação ainda obviamente que ainda não a fiação aérea está sendo instalada mas já temos aqui olha a urbanização sendo preparada aqui o gramado que vai encobrir de certa forma os trilhos para dar uma urbanização um aspecto bonito e ali eu vou chegar pertinho da estação Anacosta do VLT da Baixada Santista lembrando que o VLT hoje está em circulação comercial já em São Vicente faltando uma estação estação Barreiros que é a última e vai até a estação Pinheiro Machado que é em Santos e existe também a estação Bernardinho de Campos que já está sendo chegou a ser inaugurada mas eles estão preparando porque estão colocando essas portas automáticas junto aos trilhos e junto a plataforma é isso aí pessoal um pouquinho de Santos um pouquinho do VLT sempre registrando como um legado histórico vamos dizer assim para que você veja como era e como hoje está e como será o sistema de VLT veículo leve sub trilhos na Baixada Santista aqui em Santos valeu é isso aí pessoal obrigado por você comentar sempre dar sugestões de vídeos e fazer seus comentários lembrando que este vídeo aqui é um vídeo independente não tem nada a ver com a empresa que está construindo o VLT com qualquer associação ou com algum grupo etc e sim o vídeo que eu faço questão de mostrar desde o começo sobre o ponto de vista do cidadão para que você que está assistindo você chegue a sua conclusão ok valeu pessoal grande abraço e até a próxima